O brabo tem nome Edson Lucas O brabo tem nome É o Vitor Falcão, né? É, maneiro Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho Tá se empolgando, é? Então se propague Que não pode O Falcão liberou O bonde liberou Os cria liberou O furdo Sei tem que caca, desce e prende Vai pra trás e vai pra frente Sei tem que caca, caca, caca Desce e prende Vai pra trás e vai pra trás e vai pra frente Vai pra trazer, vai pra trazer, vai pra trazer, vai pra frente DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O caralho, o caralho, o caralho O brabo tem nome Edson Lucas O brabo tem nome É o Vitor Falcão, né? É, mané Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho, tá se empolgando, né? Então se propaga e não corre O Falcão liberou O bonde liberou Os cria liberou O fulgão Você tem que ficar, desce e prende Vai pra trazer, vai pra trazer, vai pra frente Vai pra trazer, vai pra trazer, vai pra frente DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O caralho, o caralho, o caralho